E essa tá entrando pela primeira vez no nosso programa, é T&T Informática, aqui o Rodrigo. O Rodrigo já tá entrando assim, detonando pra vender. Ele tá facilitando o pagamento em até 20 vezes sem entrada. Você leva e começa a pagar daqui a 30 dias em 20 vezes e 3 anos de garantia. Ó, vamos já passar preço pra você. Vamos falar de um kit multimídia JCI com o que mais? Plata de 32 bits da Diamond, tá? O preço dele é 310 reais, tá? 310 reais, gente. Olha que preço legal. Esse preço é a vista, mas ele facilita pra você, tá bom? Sem entrada aqui, olha que legal. Agora a gente vai falar de um Pentium 166 e ele vai falar... 166 não, 133, é isso? Isso. 133, qual a configuração? É um Pentium 133, 16 MB de RAM, HD 1.7, kit multimídia de 12 velocidades, com placa de 32 bits, 33,600 fax model com voice, teclado ergonômico, monitor colorido e uma impressora HP 692, tá? E olha, tem brinde, gente, ó, 2,550 à vista ou 20 parcelas de 199 reais e você leva uma mesa e o mouse pad. Olha, 20 vezes sem entrada pra você. Notebook também na promoção. Esse notebook acompanha o quê? É um Toshiba 200 CDS, é um Pentium 5, um 8 MB de RAM, HD de 810 e CD-ROM de 6 velocidades, dual scan colorido. Gente, esse saindo 2,496 à vista ou 20 vezes de 196 reais. A TT Informática está com promoção até sexta-feira. Eles estão de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, aqui na Avenida Padre Arlindo Vieira, 1263, loja 63. É isso, Rodrigo? É isso. É aqui no Shopping Anchieta, é isso? Isso. Vila das Mercedes. Isso. E o telefone? O nosso telefone aqui é... É o 9469944, que é a nova loja, Ramal 223. Isso. Ele é novo no nosso programa e a loja está inaugurando. Então aproveita, vem conhecer, porque aqui 20 vezes sem entrada, 3 anos de garantia. Com esse precinho, vale a pena conhecer T&T Informática.